Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E eu tô aqui já pintando essa bonequinha, já tô aqui finalizando essa bonequinha. Acho que minha voz vai ficar bem baixinha, pessoal. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Minha voz vai ficar bem baixinha, eu tô com o celular um pouquinho mais longe. Eu deixei essa bonequinha aqui na tábua ontem pra secar, porque eu já tava bem cansada. Aí hoje eu tô finalizando, mas eu tenho outras ali pra finalizar. Eu tinha dito aí pra vocês que eu precisaria pintar 30 panos, gente. Não consegui, assim, finalizar os 30 panos, né? Já tô falando logo, porque às vezes a pessoa acha que a gente... Eu pinto bastante, mas também eu me canso, né, gente? Fico bem cansada. Tá bem adiantado, mas não tá finalizado. Porque às vezes só tá finalizado, pessoal, quando eu dobro os panos, tá tudo passado, colocado dentro dos pacotes e tá pronto pra ir pro correio. Isso eu considero finalizado. Se o pano tá faltando da bainha, tá tudo pintado. Já pintei, mas não dei a bainha no pano. Tá todo pintado, mas eu não passei. Então, não dá pra considerar finalizado, porque eu não vou poder colocar no correio, entende? Mas os 30 panos tem que ir pro correio essa semana, tá? Porque eu já tenho que começar já a pintar os outros que estão lá, porque tem muito pano ainda e eu tenho que acabar março. Nós estamos no mês de março e não pode ficar nada aqui. Tem que ser tudo enviado. Mas, né, é aquela coisa. A gente também para. Eu também preciso parar bastante. Ultimamente eu tenho parado mais. Antes eu não parava nem tanto como eu tô parando hoje em dia. Mas, ainda assim, eu tenho que dar um jeito, né? Então, é isso. Eu nem sei se eu me apresentei, gente, pra quem tá aqui a primeira vez e não me conhece. Eu sou Giane. Eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê, tá? E hoje eu tô aqui finalizando mais um paninho de boneca. E é isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui os galinhos das minhas... Deixa eu ver aqui. O braço vai na frente. Opa, tá aparecendo que não deve. A gente, quando tá pintando assim, pelo menos eu aqui, fico bem à vontade, tá, pessoal? Então, tem que ter cuidado aí, né? Olha, vai saindo, fica igual uma borracha. O certo é o quê? Lavar o prato todos os dias. Gente, mas às vezes eu tô tão cansada que não dá, não. Aí eu levanto, deito lá um pouquinho pra esticar minhas costas. Eu esqueci de pegar a tinta que eu deixei lá em cima da mesa. Poxa. Essa hora é muito gostoso, gente. É mais ou menos umas seis horas, seis e pouquinho já da manhã. Hoje eu não levantei tão cedo, não. Mas é muito gostoso pintar nessa hora assim da manhã, nas primeiras horas. Por isso que eu tenho dificuldade de pintar na parte da tarde. Entra um arzinho gostoso lá de fora. Choveu bastante. Então, entra um arzinho tão fresquinho. Não tá aquele calorão. Graças a Deus. É quase que eu tive um troço com aquele calorão terrível. E hoje tá bem fresquinho. Bem gostoso mesmo. Eu vou fazer o quê? Isso aqui eu já até mostrei pra vocês, gente. Eu faço os galinhos das... Os acabamentos. Todas essas rosinhas e essas folhinhas foram feitas no extenso. Então, eu vou fazendo aqui os galinhos das folhinhas. Pra dar o acabamento, né? E é assim que vai. Isso agiliza o trabalho. Mas ainda assim, é trabalho, né, pessoal? Porque tem que fazer, tem que bater o extenso, tem que diluir a tinta. E essa parte daqui também é um pouquinho demorada. Não é tão fácil. É fácil mais do que se eu fosse pintar uma a uma. Tá? Porque ele tem bastante... Eu boto, coloco bastante folhinha. Então, se eu for pintar cada folhinha à mão, uma a uma... É muito difícil trabalhar do jeito que eu trabalho aqui. Como eu sempre falo... Isso daqui é pra dar produção, tá? Então, isso vai agilizar aqui a minha produção. Mas ainda assim, eu tenho que fazer de maneira que ele seja... Que a cliente veja e que é totalmente artesanal, né? Não é uma bonequinha... Ah, fez no extenso e tá de qualquer jeito. Não. A gente tem que colocar os detalhes. Dar o capricho aqui no trabalho. Tá? Então... Esse... Vou fazer um vídeo bem curtinho. Porque não tem muita coisa ainda. Porque eu tô aqui aprontando os panos. Acabado aqui. Botar pra secar. Tem que dar bainha no pano. Né? Então... Eu mudei aqui a minha cadeira, pessoal. Deixa eu ver se eu posso... Ai! Eu mudei a cadeira. Eu coloquei a cadeira aqui da minha sala. Coloquei o... Envolvi ela com um montão de... Coloquei um lençol nela. Porque não tem capa, né? Então, eu coloquei um lençol pra eu não sujar a minha... A minha... Cadeira de tinta. Não sujar o forro dela de tinta de tecido. Porque senão vou estragar a cadeira. A outra cadeira de rodinha... Tava me prejudicando muito mesmo. Até que eu tive uma... Uma melhora. Porque a gente fica com as costas mais paradas. Sabe? Mas ainda assim... Quando fica muito tempo aqui sentada, né? Quanto mais cedo... Por exemplo, eu sempre fiz assim. Quanto mais cedo eu levanto... Mais tempo eu fico sentada pintando. Isso também prejudica. Mas com a cadeira fixa... Eu acho que ficou melhor. Eu, por esses tempos, gente... Eu tô procurando... Aí eu vou botando esses galinhas aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem, gente. Eu vou dando esses acabamentos aqui assim, ó. Que vai dando de espécie um preenchimento no trabalho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu puxar um pouquinho. Vou colocando aqui assim, ó. Esses traços... Que ajuda a dar mais acabamento... O acabamento e preencher mais aqui. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Vamos ver se vai dar aqui. Eu não vou conseguir tirar... Tô mexendo aqui. Eu não vou conseguir... Balançou bastante. Poderia ter parado o vídeo, Giane. E mexido na câmera. Aqui. Eu venho aqui com... Olha. Eu vou fazendo esses traços... Que ajuda a preencher mais também o risco. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a posição. Então, assim que eu vou fazendo, pessoal. Às vezes... Como ali tava muito longe de mim... A minha mão foi meia trêmula. O traço ficou um pouco grosso. Aí, o que que eu faço? Eu tenho que dar uma disfarçada ali. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui. Fica um pouquinho grosso. E como eu tô com a tinta diluída... Aí, a tinta meio que... Abre um pouquinho. Mas aí, quando eu for fazer mais... Aí, eu vou... Dou uma disfarçada ali. E vou assim. Eu abaixo assim. Que, às vezes, eu... Na hora que eu vou esticar o pano na tábua... Não... Eu não estiquei direito. Essa tábua aqui minha, eu preciso já tirar ela. Passar um... Dar uma limpeza nela. Porque vai acumulando muita cola. E, às vezes, cola... E, às vezes, cola fiapos de linha. Então, isso vai deixando a tábua muito grossa. Então, eu tenho que tirar a cola, lavar ela. Passar um solvente aqui pra tirar um pouco dessa cola. Porque vai ficando grossa. Conforme a gente vai colocando, vai ficando a cola muito grossa na tábua. E limpar ela direitinho. E passar cola de novo. Só que aí, vai ficar a cola bem fininha. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu vou... Encerrar aqui um pouquinho com vocês. Depois, eu volto aí mais tarde pra mostrar aqui pra vocês o que que eu... É... Aprontei aí nesse domingo, né? Hoje é domingo, né? Nem sei se eu falei pra vocês. Acredito que minha voz vai ficar bem baixinha aí, pessoal. Nem sei. O celular não tá muito perto. E eu tô sentindo que meu celular tá dando ruim. O celular tá fazendo uns negócios estranhos. Eu não sei se foi por conta que o rapaz, na hora que eu fui dar pra ele, imprimiu o negócio pra mim. E ele mexeu no meu celular de um jeito. Que o celular começou a... A correr as coisas assim no celular. Não sei. Meio que... Ai, eu não sei o que que foi, não. Mas só sei que ele não tá tão bom. Ai, ai. Aí eu falo assim, justo agora. Porque o celular vai dar ruim. Então, é isso, pessoal. Aí depois eu vou fazendo aqui os acabamentos. Olha, tem que fazer... Aqui o... Nessas rosinhas. Eu sempre coloco essas rosinhas aqui no... Nos meus panos. Vou fazendo esses acabamentos aqui. Ok. Então, é isso, meu povo. Mais tarde eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui durante o dia. Ou... Tem outra bonequinha ali que eu posso até tá colocando. E posso tá mostrando pra vocês. Vou ver aqui. Então, meninas. É, voltei aqui com essa outra bonequinha. Que foi um pedido da cliente. Meu extensio, pessoal. Olha. Rasgou. O extensio que eu mais uso. Eu vou ter que dar um jeito de... Vou ver se eu encontro esse outro risco. Esse outro... Extensio. Ou... Eu vou recortar... Numa... Eu tenho ali umas chapas. E eu vou usar pra poder ver se eu consigo pintar... É, pintar não. Fazer um outro molde. Como esse daqui. De rosas. Caso eu não encontre um desse, né? Vou ver. É... Eu vou marcar logo aqui dessa cliente, pessoal. O que que acontece? É... Esse... Essa... Esse pedido aqui dessa cliente... É... Quando eu fiz... Eu já tinha pintado ele. Isso também me fez atrasar. Eu... Dificilmente eu erro. Sabe? No... No trabalho, assim, de ter que refazer. Mas no caso dessa cliente, ela me fez dois pedidos que eu falei que dava pra fazer. E... Aí eu fui, risquei o pano, pintei as peles das dez bonecas dela. Quando eu fui ver... Aí que eu lembrei do pedido que ela tinha me feito e eu não... Não tinha feito. O que que ela me pediu só pra abaixar um pouquinho só a boneca. Eu botei um pouquinho mais baixa. Porque ela usa aqueles... Porta-pano de prato. Sabe? Então, ela pediu um pouquinho só a mais baixa. Então, eu botei um pouco mais baixa. Só que o que acontece? As minhas bonecas, elas são grandes. Eu coloco num tamanho pra colocar a saia grande. Se colocar a saia muito baixa, o pano não consegue sustentar a saia. Porque se a saia vai ficar muito baixa. Então, a saia tem que pegar bem no pano. Porque quando a pessoa for... Quando a gente vai costurar, a saia fica a maior parte dela no pano. Pro pano se sustentar. Porque senão vai ficar pesado. Entende? Se colocar a saia um pouquinho... A boneca pra baixo. Mexi aqui de novo. Vamos ver aqui, pessoal. Se coloca a saia pra baixo. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Talvez o pano não sustente o peso. Porque hoje em dia tem muita cliente que coloca muita linha. Bota a saia muito pesada. Na boneca. Entendeu? Então, isso pesa o pano. Tá? Então, por isso que eu gosto de colocar um pouquinho mais alta. As minhas bonecas já são grandes. Essa aqui não tá nem tão grande, não. Porque ela é daquelas bonequinhas antigas. Ainda assim, ela tá ampliada. Mas ela não é tão grande. Ela é simples. Então, é... Aí eu já tinha pintado as dez. Aí depois que eu lembrei. Só que ela me fez... Foram duas... Dois pedidos que ela me fez. E que tá tudo certo. Conforme ela foi colocando lá... O que ela aqui... Uma das... Dos pedidos foi pra... Se eu podia abaixar um pouquinho. Eu falei que tá. Que podia. Então, eu pintei e esqueci de abaixar. Aí tive que pintar tudo de novo. Entendeu? As dez bonecas de novo. Os dez panos eu tive que pintar de novo. As bonecas. Então... Só que eu deixei. Tá separado. Porque conforme a cliente vai pedindo. Outras clientes. Aí a boneca já tá pintada. A pele. A pele e o cabelo. Tá? Aí nessa daqui. Lá na foto que eu enviei. A boneca tá na cor magenta. E eu já tinha na minha cabeça a cor magenta. Só que ela me pediu pra colocar verde água. Então... Vou já deixar marcado aqui. Meu pincel tá um pouquinho sujo. Que eu bati extenso. Só que eu já vou deixar marcado aqui. Pra eu não esquecer. Vai que eu meto a tinta magenta aqui. E aí pronto. Meu pincel tá um pouquinho sujo. De verde... De sépia. Olha. Fica um montão de... Mais como aqui é na rosa. Por isso que eu gosto de deixar os meus pincéis, gente. Dentro da água. Ó. Ficou um pouco manchadinho aqui. Porque é... A cor sépia. Mas eu tô pintando rosas. Então não vai dar tanto problema. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá ficando uns... Umas nuances. Tá ficando uns... Vamos ver de uma cor mais escura aqui. Mas eu vou fazer isso... Mas eu vou fazer isso... Isso aqui é verde água mesmo. Verde água? Verde bebê. A rosa não tem tanto problema. Só pra deixar marcado. Eu não sei se vocês vão conseguir. Já tá começando a bater sol aqui. Aí o sol vem direto no meu rosto. Aí eu não consigo enxergar muito, muito bem não. Conta da claridade. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. É... Teve uma amiga que sempre me pergunta como que eu pinto as boquinhas das minhas bonequinhas, gente. Eu não... Vou passar mais um pouquinho aqui por cima. Vou só marcar aqui e volto já. Não sei se eu vou conseguir, se dá pra vocês verem. Deixa eu ver aqui se tá dando, pessoal. É porque é verde água. E vai ficar... É bem clarinho. Eu vou marcar aqui e volto já. Então, meninas, eu voltei aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui a boquinha da minha bonequinha. Eu não... Não preencho, tá vendo? Com... É risco, na verdade. Tá? Então, eu uso o pincelzinho aqui, número zero, pra eu marcar. Aqui já tá marcado quando eu fiz com lápis. Então, eu sei mais ou menos. Mas, é só pra eu me guiar mesmo. Eu faço essa sombrinha aqui debaixo da boquinha da boneca. É só pra eu me... Como se diz? Pra eu dar um segmento aqui. Mas, isso não quer dizer que eu vá seguir a risca, tá? Então, olha. Eu vou mais fazer do que explicar. Porque... É que eu faço mesmo de cabeça. Tá? Acontece, às vezes, eu tenho que... Quando... Na hora de fazer o acabamento... Não sei se a mão vai ficar muito na frente, pessoal. Não tem como tirar aqui a mão da frente aqui, tá? Isso vai dependendo aí também do tamanho do rosto da boneca. Vou fazendo de cabeça. Do jeito que eu sei fazer aqui. Eu tenho que trabalhar de maneira... Que ela não fique muito alta, também não fique muito baixa. Se tiver muito alta ou muito baixa, interfere na expressão da boneca, tá? Então, é isso aqui, olha. Eu vou preenchendo desse jeito. Tô com o pincel aqui número zero. Aí, depois eu faço uma divisão bem simples. Simples. Aqui. Porque depois, lembra? Eu vou vir retocando. Então, essa divisão aqui tem que ser bem simples. Não sei se vocês estão visualizando bem, gente. Eu tenho que deixar de maneira que... Eu vou vendo se ficou torta, se não ficou torta. Depois, no acabamento... Na hora de retocar... Passa pra cá, minha mãe. Ai, ai. Eu não sei se... Já tá batendo sol aqui. Eu botei um pano ali pra poder... Não dá muito reflexo do sol. Mas já tá chegando. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Desse lado aqui. Agora, eu venho com um pouquinho de branco. Bem pouquinho, olha. Boto um pouquinho aqui. Boto um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Só uns pinguinhos assim. E... Vou esfumando esse branco. Ok? Vamos ver se vai dar aí pra vocês verem. Posso pegar aqui um pouquinho do... Eu faço a sombra com caramelo, tá? Vem um tiquinho aqui de caramelo. Deixa eu molhar aqui meu pincel. Um pouquinho do caramelo. E vou fazer aqui a divisãozinha aqui da boquinha. Que bem pouquinho assim. Só pra... Na hora que eu for dar sombrinha. Aqui embaixo. É bem pouquinho isso aqui. Só pra dar uma expressãozinha aqui no rosto da nossa bonequinha. Tá vendo? É assim que eu faço. Depois lá, se eu achei que... Ah, o lábio da parte de baixo tá muito pequeno. Eu vou aumentando. Bem devagarzinho. Eu vou aumentando. Que às vezes fica um lado mais tortinho do que o outro. Então, eu vou aumentando. Pra isso, eu tenho que fazer com o pincel número zero, tá? Esse aqui é o zero. Zero, zero. Eu tenho o pincel aqui. Eu nem tô... Eu acho que esse daqui... Esse aqui, vocês... Não sei se vão dar pra vocês verem. Esse aqui é o pelo de Marta. Eu gosto do pelo de Marta, tá, pessoal? Às vezes, vocês podem até me ver, de repente, usando o pincel que tá com cabo marfim, meio amarelo. Não é amarelo, não. Marfim. É um bem clarinho. Eu compro aquele quando não tem na loja esse daqui. Aí, eu sou obrigada a trazer aquele porque, às vezes, eu tô precisando. Então, mas do contrário, eu gosto da Condor. Desse daqui. Esse daqui é série 408. Esse aqui é o zero, tá? Ó. Esse pincel, eu senti que ele veio meio abertinho, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Que tá um pelinho meio abertinho. Dessa vez, os pincéis não estavam legais. Eu não sei se era porque eram os últimos, né? E vai ficando lá, o pessoal vai escolhendo. Aí, eu trouxe, mas ele não tá muito legal, não. Eu nem tô usando ele. Tô usando esse velhinho aqui. Aí, quando eu for na loja e eu ver que colocaram lá mais pincéis, aí eu vou escolher o melhor. Esse daqui é 408, na série zero. Número zero. A série é 408. Pelo de Marta. Tá bom? Que é no cabinho, assim, meio marrom, escuro, assim. Essa cor aqui, escura. Tá bom? Eu deixo aqui na capinha. Aí, só que eu tô usando esse daqui, olha. Já tá até todo sujo. Esse aqui, aquele lá era o zero. Esse aqui é zero zero. Dois zeros. E o maior, que também tá todo sujo, é zero zero zero. Três zeros. Só que o... As cerdas dele é maior. Tá bom? Pra quem tem dúvida, quem tá começando agora na pintura. Então, é assim que vai ficar. É assim que eu faço as boquinhas das minhas bonequinhas. Quando secar, aí eu venho retocando. Tá bom? Então, meninas, é isso. Eu vou parar por aqui. Porque eu preciso dar andamento aí nesses panos. Tá bom? Pra eu não ficar tão atrasada e o vídeo também não ficar tão longo. E é isso. Tá bom? Se vocês puderem, quiserem, né? Se inscrever no canal, quem não é inscrito, se inscreva, tá bom? E você que já tá aqui muito tempo, que já tá aqui desde o começo com a gente, deixa o seu joinha, caso você queira, pra nosso trabalho aí tá crescendo um pouquinho mais, sendo mais divulgado. Se você quiser também, compartilha nossos vídeos pra nos ajudar aqui no enganjamento do nosso canal. Tá? Então, é isso, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.